O que faz pra cá? O sonho é louco, e o sonho é louco, e o que está em cima? E cai pra cama com todo o seu, e o sonho é louco, e a morte tem todos os quais, e você e o meu irmão, alguém já falou. Pois isso que Deus me deu, não é a vida vira não. O outro jeito é se virar, e a mão outra vai crescer, e o que está em cima? E aí, que eu não vou me lavar, que eu não sou o Senhor. E o sonho é louco, e o que está em cima? Que eu não vou me lavar, que eu não vou me lavar sem si. E o sonho é louco, e o que está em cima? E o sonho é louco, e o que está em cima? Amém. 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 Amém.